Tal como no filme de George Clooney, The Monuments Man, Os Caçadores de Tesouros, uma obra de arte roubada pelos nazis foi agora devolvida à Polónia. Os Estados Unidos devolveram ao Versóvio um quadro do pintor Johan Konrad Zikatz, roubado em 1944 do Museu Nacional. Mas mais de 70 mil obras de arte roubadas pelos nazis continuam desaparecidas.